Vamos então falar agora sobre o Romantismo. O Romantismo é aquele que nós podemos considerar, de facto, como o primeiro movimento artístico da Idade Contemporânea. Porque, ao contrário do Neoclassicismo, como já vimos, que nasce no século XVIII, o Romantismo nasce, efetivamente, no século XIX. Devemos, eventualmente, falar de um pré-Romantismo no século XVIII, é verdade. Um certo interesse pelo ano XIII e pelo campo, que nós podemos observar, tanto na literatura da época, como também na própria pintura. Mas, efetivamente, o Romantismo, de facto, é um fenómeno já do século XIX. Uma das personagens mais importantes e pioneiras para a introdução do novo movimento romântico em França foi Anne-Louise Germaine d'Estelle Osteine, conhecida como Madame d'Estelle. Ela acabaria por publicar, em 1810, uma obra chamada de L'Alemanha, ou da Alemanha. Este livro é importante porque acaba por explorar o conceito, ou, aliás, vários conceitos, um dos quais que... Embora a arte italiana se baseie na herança racional e ordenada dos clássicos, tanto gregos como os romanos, os países do Norte da Europa eram bastante diferentes. Ao mesmo tempo, sustentava também que a cultura nativa da Alemanha, e também da França, não era efetivamente clássica, mas gótica. E, assim sendo, estava mais vocacionada para as emoções, para a espiritualidade e naturalidade, que, efetivamente, se deveriam sobrepor à razão clássica. Outro dos autores que teve uma importância considerável, e que tem uma opinião diferente sobre o romantismo, é o escritor francês Stendhal. Aliás, como sabemos, era um pseudónimo de Henri-Marie Begle. Ora, Stendhal, em 1817, publica a sua História da Pintura em Itália. E, tal como Baudelaire, no final do século, equipar o romantismo à modernidade. Ao mesmo tempo, apela a uma arte moderna, que possa refletir as paixões turbulentas do novo século. O romantismo assenta fundamentalmente sobre duas grandes ideias, a ideia de natureza e a ideia de História. Relativamente à ideia de natureza, aquilo que caracteriza, em grande parte, o romantismo é uma rejeição da vida moderna e uma oposição à industrialização. Esta industrialização tinha provocado uma discretização urbana e, ao mesmo tempo, também uma poluição das cidades. Como sabemos, as grandes zonas industriais, preferencialmente, situavam-se junto aos rios. Por um lado, pelo acesso aos meios de transporte, fluviais e marítimos, acesso aos portos e ao curadores, acesso, obviamente, à água e ao carvão e outras matérias primas que chegavam por via marítima. Isto, em algumas cidades, como o caso de Paris ou de Londres, em que são atravessadas por um rio, levava a que, efetivamente, estas fábricas se situassem mesmo no meio, no coração das cidades. Esta poluição, obviamente, era a poluição do ar, mas também a poluição dos rios. Por outro lado, um fenómeno que está diretamente associado à industrialização é, precisamente, das migrações. Portanto, assistimos a enormes movimentos migratórios de pessoas que vêm do campo viver para as cidades, na esperança de ter uma melhor qualidade de vida, o que, muitas vezes, não era isso sucedia e acabavam por perder o pouco que tinham para viverem em situações quase subhumanas. Também, o desenvolvimento das fábricas levou ao nascimento de uma nova classe social, o proletariado. Este proletariado, que começa crescentemente a ganhar força social, houverá, muitas vezes, situações de greves e vários conflitos sociais, o que, obviamente, acabou por provocar uma insegurança geral na vida das cidades, onde, obviamente, este proletariado tinha mais força, e, portanto, nas cidades, obviamente, mais industrializadas. Ao mesmo tempo, insegurança, mas também pobreza, e, consequentemente, também doenças que acabam por assolar estas cidades, nomeadamente a cólera e a febre amarela. Por outro lado, há aquilo que se considera, na altura, uma espécie de busca de idade de inocência. O campo é visto como uma espécie de paraíso perdido. A ideia da natureza humana ou da natureza pura, portanto, que está no campo, não nas cidades, portanto, não estragada pela civilização, e também esta ideia do poder da natureza e do sentimento. Que se caracteriza, por um lado, no paisagismo, que nós já fizemos referência, mas também, numa oposição à razão humana, um disputar das paixões, que nós podemos encontrar na literatura, no romance e na poesia, e já não tanto na filosofia como durante o iluminismo, e que assenta, fundamentalmente, sobre estas duas ou estas três características. A imaginação, a fantasia e o sonho. A outra grande e importante ideia que surge no remitismo é a ideia de história. Aqui é o passado que é visto como paraíso perdido. Esta rejeição do presente leva a um refúgio nesse passado, e há fuga no espaço que observámos anteriormente, portanto, a fuga para o campo, sucede esta fuga no tempo, portanto, rejeitando o presente e o refúgio no passado. Este passado é a Idade Média. Portanto, não o passado clássico, grego e romano dos neoclássicos, mas sim este passado mais misterioso da Idade Média. Isto porquê a Idade Média? Por um lado, porque é uma sociedade fundamentalmente rural, portanto, não urbana e não industrializada. Por outro lado, era um período ainda muito marcado por lendas, por mitos e por fantasia, próprios, precisamente, deste interesse romântico pela imaginação. Mas, ao mesmo tempo, também havia uma outra razão mais política, é que a Idade Média era exatamente o período da história onde se estava a ver das principais nações europeias e o consequente nacionalismo e liberalismo romântico. Ora bem, se este interesse pelo passado, por um lado, diferente em termos temporais, do interesse desenvolvido pelos neoclássicos, portanto, não é a Idade Antiga, a Grega e a Romana, mas a Idade Média, não é só uma questão do o quê, mas também o como. Ou seja, o interesse romântico não é fundamentalmente o interesse arqueológico para os neoclássicos, ou racional, ou científico pelo passado, mas sim, pelo contrário, um interesse mais fantasista, mais imaginativo. E daí, o grande interesse que vem a ter o ruinismo. O ruinismo, que embora já o possamos conhecer no século XVIII, obras como as do Hubert Robert, ele está fundamentalmente assente neste poder de imaginação, espaço para a fantasia e aquilo que acaba de constituir uma perfeita síntese entre as duas ideias, a ideia de natureza e a ideia de história. Portanto, aqui podemos ver das várias obras produzidas nesta altura, em que temos precisamente esta imagem profundamente romântica da associação entre natureza e história. Portanto, ou seja, temos umas ruínas. Esta ideia romântica, que é oposta à ideia clássica de natureza. Portanto, enquanto para os clássicos, como sabemos, o homem domina a natureza. Portanto, é uma natureza controlada pelo homem. Isto, aliás, está bem patente na famosa imagem do jardim chamado à francesa. Portanto, o jardim racional, geometrizado. Portanto, a natureza perfeitamente sujeita e submetida e transformada pela própria razão humana e que é contraposta agora no romantismo pelo jardim chamado à inglesa. Portanto, aqui é um jardim mais natural. Claro que, obviamente, este jardim romântico não é menos artificial do que era o jardim clássico do século XVII ou XVIII, mas tem um ar mais puro, mais natural. Estas imagens das ruínas são um bom exemplo disso. Como sabemos, a presença da arquitetura na arte, sobretudo como fundo cenográfico de muitas pinturas, representa exatamente isto, esta capacidade do homem de ir à natureza buscar os materiais, de os transformar de acordo com a sua vontade e, portanto, fazer as suas obras. A ruína é o significado oposto, porque a ruína representa que a natureza acaba por se sobrepor à própria vontade humana. O homem foi buscar os materiais da natureza, transformou-os, mas agora a natureza recupera-os. portanto, como se fosse uma espécie de devolução à própria natureza daquilo que o homem tinha feito. E é por isso que, frequentemente, nós vemos nestas mesmas ruínas esta presença da vegetação, uma vegetação que recobre estas ruínas e, portanto, destruindo, entre aspas, a obra do homem e acabando por mostrar este triunfo da própria natureza sobre a vontade e a obra humana. E aí que, por exemplo, se poderíamos considerar um clássico, encontrar uma obra grega ou romana em perfeito estado, para o romântico não é isto que interessa. Portanto, é preferível encontrar, por exemplo, as ruínas de uma catedral gótica do que uma catedral gótica intocada. Porquê? Precisamente porque a ruína dá este espaço para a imaginação. Portanto, é aquilo que não se sabe que é mais interessante do que aquilo que se sabe. Porque o que não se sabe há espaço para a fantasia. Este interesse pelas ruínas levou até a alguns exageros, não é? como a criação de ruínas falsas. Portanto, este conceito da ruína é extremamente apelativo, não é? E quando não as há, inventam-se. E, portanto, isto é também um bom sintoma de que, efetivamente, não é um interesse racional e rigoroso sobre o passado, mas muito mais a aparência de, não é? Portanto, basta parecer ser do que ser, efetivamente. aqui temos exatamente uma imagem das famosas ruínas falsas em Montserrat, portanto, em Sintra, assim como também existem outras em Évora e em muitos outros sítios, não é? Muitas vezes eram ruínas feitas por, mais por cenógrafos, não é? Como o caso do nosso Sinati, do que propriamente por arquitetos, porque aquilo que realmente interessava aqui era a aparência, não é? Portanto, a criação, no fundo, de espaços fictícios para a a imaginação. Ora bem, obviamente que a literatura teve uma importância fundamental no romantismo. Em vez da filosofia, para os clássicos, se impere agora a literatura, o romance e a poesia, fundamentalmente. Trata-se, fundamentalmente, de um movimento literário e artístico que reage contra as restrições e o universalismo do iluminismo, o romantismo celebra muito mais a espontaneidade, a imaginação, a subjetividade e a pureza da natureza. É toda uma vasta literatura povoada por romances de cavalaria, lendas, mitos e poemas sobre a Idade Média. Surge na Alemanha, fundamentalmente, com um movimento chamado Sturm und Rang, tempestade e ímpeto, e é um movimento que se baseia fundamentalmente nesta emoção exacerbada e que se opõe ao equilíbrio artificial da poesia arcádica. Da Alemanha, um movimento acabou por espalhar por Inglaterra e pela França, alcançando-se toda a Europa. A literatura elogia também fundamentalmente o gótico, como vemos em várias obras de Vita Rubot, Alexandre Dumas, Chateaubriand, Sir Walter Scott ou John Ruskin. Vários aspetos caracterizam esta literatura romântica. Por um lado, o individualismo, o indivíduo encarado como o centro do mundo. Por outro, o sentimentalismo exacerbado. O nacionalismo, de que nós já falámos. Idealização do amor e idealização da mulher. Mas também num certo tom depressivo. Aliás, diversos autores acabam de ouvir um discurso que exalta esta fuga da realidade, seja pela morte, seja pelo sonho ou ainda através da própria arte. Entre as dezenas de autores românticos, falaremos apenas aqui de alguns exemplos, como dos quais o Johann Goethe. Na sua obra, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esta é uma obra que, obviamente, como poderemos reparar, ainda foi escrita no século XVIII, mas já anuncia de uma forma clara este sentimento romântico. Esta ideia do amor não correspondido ou do amor impossível, que, aliás, viria a popular dezenas, se não mesmo milhares de obras que irão ser produzidas nos séculos seguintes. Aliás, é curioso porque esta obra criou uma coisa chamada o efeito Werther. Porquê? Porque, depois da sua publicação, nós assistimos a uma onda de suicídios pela Europa após a publicação do livro, embora, é claro que esta relação de causalidade esteja ainda por comprovar. Outra obra também muito conhecida é exatamente a Notre-Dame de Paris de Vita-Rougou, publicada em 1831, que, aliás, como sabemos, faz parte do nosso imaginário coletivo. Aliás, a obra é essa que depois suscitou várias outras obras inspirando até obras depois no cinema, na banda desenhada e até mesmo no cinema de animação que nós conhecemos, nomeadamente através da Disney, que, no fundo, corresponde à famosa história do Corcunda de Notre-Dame. Outro autor e outra obra importante foi o Don Juan do Lord Byron, embora esta tigra do Don Juan seja uma figura já conhecida, não é agora só do século XIX que ela nos surge, mas o Lord Byron dá-nos uma visão completamente diferente do Don Juan, diferente, por exemplo, do Don Juan do Mozart do século anterior, até que o Don Juan é mais vítima, é quase tornado mais numa vítima. Outra obra importante, que, aliás, é um escritor também muito conhecido, Sir Walter Scott com o Ivanhoe. Ivanhoe é uma obra importante, também muito ela divulgada, até mesmo também no cinema ou na banda desenhada, porque ela, no fundo, tem esta vertente importante que é a do romance histórico, portanto, são personagens que há um personagem muito importante e muito populares, e um estilo também literário que é muito divulgado na época e que, aliás, acabará por ter um certo paralismo na própria arquitetura revivalista, que é este interesse pelo passado histórico, nomeadamente pelo passado medieval. Em Portugal, podemos citar apenas, podemos citar apenas dois exemplos, o famoso Camões do Homem de Garrete, portanto, em que o Camões é visto já nesta perspetiva romântica de alguém que é um autor e, no fundo, que acabou por ser abandonado por todos e morre sozinho na pobreza e, portanto, também com alguma certa crítica também política de tal injustiça do Estado e dos governantes para com os seus artistas e os seus géneros e também um pouco esta ideia que é tipicamente romântica do gênio, portanto, do artista e do gênio. E, obviamente, também dentro desta, do romance histórico, aliás, porque também foi um historiador como nós bem sabemos, temos Alexandre Colano e, por exemplo, a sua obra Eurico Presbítero. Bem, vejamos agora o caso da arquitetura e começaremos pela Inglaterra. A Inglaterra afirma o seu novo poder como uma superpotência após a derrota de Napoleão, revitalizando as suas tradições medievais e fazendo também uma ligação ao poder que tinha no século XVI, nomeadamente no tempo da Rainha Isabela I. O que está, obviamente, associado a este espírito nacionalista de que nós já falámos. O novo gosto reflete também, por outro lado, a nova classe burguesa que ascendeu após a Revolução Francesa e esta nostalgia pelo passado leva ao desenvolvimento dos revivalismos. Ora, há um acontecimento importante que acabará por ter uma influência no próprio desenvolvimento da arquitetura romântica, que foi o enorme incêndio de 1834 que destruiu o Palácio de Westminster em Londres, exceto uma parte do Grand Hall, mas fundamentalmente a parte que abrigava a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Aqui podemos ver uma reconstituição daquilo que era o conjunto do Westminster antes do famoso incêndio, onde podemos observar a partida esquerda, portanto, a famosa Torre das Joias, aquilo que nós pensamos ser a entrada real para a Câmara dos Lordes. Lá mais atrás temos a Abadia de Westminster e a Capela de Henrique VII, o antigo Pátio do Palácio, a Câmara dos Lordes, a Capela de Santo Estevão, depois temos o Westminster Hall, portanto, a parte que efetivamente para ter sobrevivido ao incêndio, e à direita o Pátio do Novo Palácio e a Câmara dos Comuns. Aqui podem ver de facto várias imagens, todas elas da época, tanto em que representam exatamente o grande incêndio que foi, obviamente, um acontecimento que marcou muito não só a vida dos londrinos, mas de toda a Inglaterra, obviamente, pelo significado também político que ele estava associado. e agora podemos ver umas imagens já depois do incêndio com aquilo que sobreviveu da estrutura. depois do incêndio das Casas de Parlamento houve uma competição pública para encontrar um projeto de substituição a concorso na qual qualquer pessoa podia participar. Aliás, bastava pagar uma libra para ter uma cópia dos planos local e apresentar os seus projetos. Os concorrentes tinham apenas quatro meses para apresentar essas ideias. O resultado da competição acabou por ser publicada no dia 29 de Fevereiro de 1836, portanto, dois anos após o incêndio. aqui podemos ver alguns desses projetos. Aliás, sabemos que foram apresentados 97 projetos e, portanto, são situações de facto muito diferentes entre as outras. Nem todas eram em estilo gótico, embora tivesse sido mais ou menos essa a preferência, como a do Cockrell que vemos em baixo em que temos um enorme monumento clássico, portanto, aliás, tipicamente de estilo neoclássico. No entanto, a maior parte deles efetivamente foi em estilo gótico, como aliás era suposto ter sido apresentado. Ao tomar a sua decisão, em Fevereiro de 1836, os juízes limitaram-se, segundo eles, à consideração da beleza e grandeza do design geral, a sua praticabilidade, a habilidade mostrada nos vários arranjos do edifício e nas acomodações oferecidas, e também a atenção prestada às instruções que tinham sido entregues, assim como a distribuição igual de luz e de ar em todas as partes das estruturas. Entre os 97 projetos apresentados, como referi, ganhou o 67 de Charles Berry com a colaboração de Augustus Spuggin. Charles Berry era um grande técnico do estilo clássico. Eu já tinha trabalhado no Traveler's Club em 1827 e no Reform Club em 1837. Mas o governo tinha decidido que o novo edifício devia seguir o estilo do gótico elizabetino, portanto, chamado Perpendicular Style, e incluir as partes sobreviventes para o qual Berry não tinha, obviamente, conhecimentos suficientes. Assim, ele teve que contratar a maior autoridade na época sobre o gótico, que era Puggin. E Puggin foi efetivamente o responsável pelo desenho dos alçados, dos detalhes segurativos e dos interiores. E foi também Puggin quem acabou por desenhar a famosa Elizabeth Tower, que hoje todos conhecemos como o Big Ben e que se tornou no fundo naquilo que é hoje um dos principais ícones da cidade de Londres. Ora bem, quem era este Augustus Welpin Northmore Puggin? Arquiteto, designer, autor, teórico e figura de destaque dos revivalismos católicos romanos e góticos ingleses. A sua vida profissional começa fundamentalmente em 1836 quando publica uma obra importante intitulada Contrasts or a Parallel Between the Architecture of the 15th and the 19th Centuries que transmitiu o argumento com o qual Puggin deveria ser identificado ao longo de toda a sua vida. O elo entre a qualidade e o caráter de uma sociedade com o calibro da sua arquitetura. Puggin que se tinha tornado católico romano em 1835 se sentou que o declínio das artes era o resultado de um declínio espiritual ocasionado pela reforma. Entre 1837 e 1840 Puggin desfrutou de uma crescente prática arquitetónica. Seu emprego por John Talbot Conde de Shrewsbury e outros leigos e clérigos católicos romanos resultou na sua identificação com a liderança do Renascimento Católico Romano. Ele é no fundo aquilo que nós podemos considerar como o pai do Gothic Revival e dos relativismos históricos posteriores. Os seus planos para a Catedral da Saint Shedd em Birmingham assim como a Catedral da Saint George em Sadwork sofreram efetivamente com os fundos limitados disponíveis para a sua construção mas no entanto mostram a sua imaginação e o seu brilhantismo. Desenhou ainda centenas de igrejas cinco catedrais várias casas e publicou diversas obras sobre arquitetura e imobiliário gótico. Morreu com apenas 40 anos de idade já completamente escutado durante um súbito ataque quando fazia uma viagem de comboio. Poucno foi um crítico feroz do materialismo bruceiro e da exploração social do início da relação industrial e imaginou um retorno a uma sociedade mítica da pré-reforma com os verdadeiros valores cristãos e formas arquitetónicas que servem a fé o que aliás está perfeitamente bem evidente nas várias esperanças que ilustram o seu contraste or a parallel between the architecture of the 15th and the 19th centuries publicado em 1836 como referimos há pouco. estas duas prechas são um bom exemplo disso mesmo esta posição é bem ilustrada nas várias ilustrações dos contrastes aqui podemos ver exatamente aquilo que era uma cidade católica em 1440 e a mesma cidade em 1840 as igrejas estão ligadas a fábricas a uma igreja protestante em estilo neoclássico e portanto isto é um claro exemplo através precisamente da imagem de mostrar como as coisas tinham efetivamente piorado desde o final da Idade Média ao mesmo tempo há também obviamente aqui uma clara oposição a todas as formas de classicismo que associava associava à sociedade vaidosa do período de regência e a um certo paganismo da antiguidade clássica na segunda edição ele também tem esta imagem muito forte em que contrasta a casa pobre moderna que é no fundo a forma de um panóptico como sabemos era uma espécie de prisão um instrumento corretivo do polirismo de Jeremy Bentham pegou a radiante o convento medieval com sua igreja o mosteiro os pomares e a típica caridade cristã portanto mais uma vez esta utilização iluminista no fundo da imagem como pedagogia em 1841 puguin publica o seu The True Principles of Pinted or Christian Architecture baseado em seus dois princípios fundamentais da arquitetura cristã ele concebe esta arquitetura cristã como sinónimo da arquitetura medieval gótica ou se quisermos a tal pontiaguda nesta obra ele também escreve que os herdezões contemporâneas que procuravam imitar o estilo da obra medieval deveriam repudir os seus métodos ela teve de facto uma influência profunda fornecendo um vocabulário gótico aos arquitetos e anuncia os dois princípios que devem ser seguidos para a arquitetura primeiro não deveria haver no edifício nada que fosse não necessário à sua construção conveniência ou propriedade por outro lado o ornamento não deve ser apenas aplicado mas exprimir a estrutura essencial do edifício e estes princípios haviam descoberto no gótico a linguagem do cristianismo e via da salvação o Anapology for the Revival of Christian Architecture apareceu dois anos depois dos verdadeiros princípios em 1843 muitos do seu pensamento que vimos em uma apologia é sobre educação arquitetónica e outros tornar a rigidez impostos dos princípios arquitetónicos neoclássicos Pugin exerce-se uma grande influência na arquitetura e do período vitoriano nas artes aplicadas e no movimento mais amplo da reforma do design Rostkin foi o principal crítico da arte inglesa da era vitoriana além do padrão das artes foi também ilustrador guarlista filósofo e filantropo ele escreveu sobre assuntos tão variados como geologia arquitetura mitologia literatura educação botânica ou economia política o estilo elaborado que caracterizou as suas primeiras obras sobre arte divulgaram uma linguagem mais simples projetada para comunicar as suas ideias de maneira mais eficaz em todos os seus escritos ele enfatizou as conexões entre natureza arte e sociedade o crescente interesse de Rostkin pela arquitetura e particularmente pelo gótico levou a sua primeira obra as sete lâmpadas da arquitetura de 1849 ela continha 14 ilustrações gravadas pelo próprio autor o título no fundo aluda as sete categorias morais que Rostkin considerava vitais e inseparáveis de toda a arquitetura a saber sacrifício verdade poder beleza vida memória e obediência estas sete lâmpadas deviam promover assim as virtudes de uma forma circular e protestante do gótico o que como podemos naturalmente perceber acabou por ser um desafio à influência católica de Poggin depois de ter estado em Veneza publica uma outra obra em três volumes a famosa The Stunts of Venice ou As Pedras de Veneza entre 1851 e 1853 desenvolvedo uma história técnica da arquitetura veneziana do românico ao renascimento para uma ampla história cultural ela reflete a visão de Rostkin da Inglaterra contemporânea servindo como um alerta sobre a saúde moral e espiritual da sociedade no capítulo Natureza do Gótico que aliás vemos aqui nesta imagem aparece-se o segundo volume faz um elogio do ornamento gótico Rostkin argumenta que era uma expressão da alegria do artesão num trabalho livre e criativo o trabalhador deve ter a permissão para pensar e expressar a sua própria personalidade e as suas próprias ideias e usando as suas próprias mãos em vez das máquinas passamos agora para uma análise do caso francês em França obviamente que as circunstâncias políticas são marcantes vamos assistir uma revitalização do catolicismo após a laicização revolucionária e a vontade da nova casa reinante Louis XVIII de Bourbon de se identificar com a monarquia medieval francesa assim tentou salvar os monumentos emblemáticos desta dinastia um dos principais paladinos deste revivadismo francês é o arquiteto Jean-Baptiste Antoine de la Suisse foi um arquiteto que se tornou um especialista no restaur ou na recriação da arquitetura medieval ele acreditava firmemente no estilo da arquitetura gótica primitiva que ele considerava ser uma verdadeira tradição francesa e cristã e oponha-se aos estilos clássicos greco-romanos promovidos por aquilo que era considerado o establishment académico adversário militante do classicismo ele é o propagador em França de uma estética neogótica trabalhou em edifícios religiosos do estilo gótico nomeadamente Saint-Nicolas de Nantes em 1840 o Sacré-Cœur de Moulin em 1849 Saint-Pierre de Dijon em 1850 e também Saint-Jabaptiste de Belleville em 53 e a Igreja de Cossé em 1855 La Suisse criticou a Academia Francese que só reconhecia a arquitetura pagã grega e romana que ele via como importações estrangeiras também defendeu que a arquitetura grega não se adequava à religião ou ao clima francês nem aos materiais disponíveis na França aliás parecendo um pouco inspirado naquilo que a própria Madame de Estela já tinha dito era a favor da arquitetura gótica um estilo cristão que era originário da França no fundo e daí também o interesse nacionalista ele era purista usando apenas materiais de construção históricos e tentava permanecer fiel aos conceitos originais por outro lado acreditava também que os edifícios do primeiro gótico eram racionais e funcionais aquilo que era o pico da arquitetura francesa mais tarde considera que o gótico acabou por se degenerar e a arquitetura do renascentista introduzia influências estrangeiras e pagãs ele considerava que a restauração dos edifícios góticos devia respeitar a sua autenticidade formal e estrutural os princípios do primeiro período gótico serviriam de base para uma nova arquitetura do século XIX na grande de São João Batista em Belleville em Paris ele acaba de fazer uma adaptação moderna muito inteligente do gótico primitivo ora e para fim temos um um personagem extremamente interessante e extremamente importante que foi a Jane Velha-Duc aliás tanto por boas como menos felizes razões infelizmente Velha-Duc é aquilo que nós podemos considerar como um perfeito representante do chamado historicismo ilustrado e no fundo um resistente àquilo que eram os princípios do ecletismo Velha-Duc foi restaurador arquiteto arqueólogo crítico e teórico pioneiro do funcionalismo ele recusa o modelo da escola de belas artes e formas de contato direto com os monumentos através de viagens que fez por França e também por Itália inicia a sua carreira como restaurador trabalhando entre outros na catedral de Notre-Dame com o Dacius que falámos agora mesmo em 1858 ele recriou o castelo de Pierre Font para Napoleão III publicou várias obras todas elas de grande importância como o seu dicionário da atividade francesa dos séculos XI ou XVI que é uma obra fundamental ainda nos dias de hoje em dez volumes ilustrados onde põe em prática as suas observações arqueológicas feitas no decurso das suas viagens e dos seus trabalhos entre 1858 e 1875 publica também ainda os seus seis volumes do dicionário do mobiliário francês obra de referência O seu entretenso sobre l'architecture são traduzidos na Europa e nos Estados Unidos influenciando gerações sucessivas de arquitetos como António Gaudí em Barcelona ou Louis Sullivan Conscientes valores estruturais que o gótico fornecia progressistas em relação à Grécia e a Roma antigas L'Assio se propõe que se tornasse sendo um ponto de partida para uma nova situação racional da arquitetura A sua posição é historicista moderna e não revivalista e é preciso ter muito em conta isto portanto ao contrário de L'Assius ou não diria de Puggan mas de muitos outros arquitetos revivalistas este seu interesse pelo passado não é um interesse nostálgico é fundamentalmente estrutural e exemplo disso é o seu interesse pelas novas técnicas nomeadamente da chamada arquitetura do ferro que conjunca com o estilo gótico e aqui podemos ver exatamente estas duas pranchas do seu antretien sur la citatur temos uma composição em pedra e ferro aliás sabemos que o Velho Duque chegou mesmo a fazer um projeto de uma catedral toda em ferro e aqui reparem nesta casa que temos exatamente esta junção do estilo gótico com as novidades das estruturas em ferro Ora bem e agora terminamos com uma breve visão daquilo que foi a arquitetura romântica em Portugal Ora como vimos os diversos países valorizaram diferentes períodos do gótico no caso de Inglaterra como reparamos houve sobretudo uma ideia de valorizar o estilo Tudor ou também chamado perpédico orstyle como vimos ou também chamado gótico elisabetino em Espanha por exemplo valorizou-se o gótico chamado plateresco do século XVI em França como vimos era sobretudo o gótico primário dos séculos XII e XIV em Portugal valorizou-se o gótico tardio do século XVI o chamado estilo Manuelino foi neste período que o Manuelino das construções quinhentistas passou a ser considerado um estilo com elementos comuns definidos por Francisco escaduou-se de Warnhagen na sua obra Notícia Histórica Descritiva do Mosteiro de Belém publicada em 1842 embora muitos críticos e historiadores de arte não identificassem traços manuelinos no que mantinham ser uma ramificação apenas do gótico final a expressão foi adotada tendo muitos intelectuais como Alexandre Colano ou mesmo Almeida Carreta defendê-la Este novo Manuelino de Cientista que entrava na estética dos edifícios tanto públicos como privados restaurava valores nacionalistas e reafirmava a imagem de Portugal no exterior Edifício emblemático como sabemos o Palácio da Pena reaproveita uma antiga construção manuelina Para alguns ele é um exemplo mais do eclectismo do que o reifelismo dado que aqui como podemos observar existem influências de vários edifícios góticos portugueses a torre de Nage do Castelo de Beja mas também da Torre de Belém ou do Convênio de Cristo em Tomar é aquilo que no fundo nós podemos considerar como uma espécie de eclectismo revivalista Outro exemplo também é reconstrução ou tentativa de reconstituição do Convento dos Jerónimos em 1867 efetuado por mais uma vez um cenógrafo Sinati e Ramboy que como viram fizeram uma gigantesca torre na parte central ora bem em 1878 a enorme torre caiu e assim ficou durante vários anos entre 1878 até 1920 naquilo que é uma das infelizes circunstâncias portuguesas que é este estado em que as coisas acabam por se arrastar durante décadas e décadas até que finalmente já no século XX e mais concretamente em 1920 se decidiu então finalmente dar cobro àquela ruína em que se tinha tornado aquilo que era na altura das instalações da Casa Pia e se fez aquilo que é o mosteiro que nós hoje conhecemos portanto toda esta parte central correspondente ao antigo dormitório é hoje ocupado como sabemos pelo Museu Nacional da Arqueologia e também pelo Museu da Marinha outro exemplo deste Neo Manuelino do final do século XIX é o famoso Palácio do Bussaco de Luigi Manini ele contou ainda com intervenções em diferentes fases do arquiteto por exemplo Nicola Bigalha José Alexandre Soares ou Manuel Joaquim Norte Júnior um arquiteto que virá a ser muito conhecido sobretudo depois no início do século XX autor do belíssimo edifício dos brasões que aqui vemos representado no meio desta imagem do Café Brasileiro em Lisboa ou do magnífico Palace Hotel da Coria portanto todo este edifício temos de facto várias várias fases e também representam no fundo algumas variações sobre o estilo Manuelino outro exemplo bastante conhecido portanto já dos inícios do século XX portanto o nosso revivalismo arrasta-se de facto durante quase mais de um século e meio é o famoso Palácio da Regaleira em Sintra também desenhado como Palácio de Monteiro dos Milhões denominação esta que está associada à alcunha do seu primeiro proprietário que foi António Augusto que foi distinguido pelo rei Dom Carlos I em Agosto de 1904 como Barão de Almeida aqui podemos também observar alguma parte do seu interior portanto toda esta reconstituição com as estruturas góticas do Manuelino para lá em edifícios privados também obviamente que ela está patente em edifícios públicos como esta famosa e conhecida Estação Ferroviária do Recio do arquiteto José Luís Monteiro entre 1886 e 1890 que hoje marca efetivamente esta parte da capital mas o nosso Manuelino acabou também por ser exportado para fora das nossas fronteiras e no Brasil também podemos encontrar efetivamente vários exemplos um deles de Rafael da Silvia Castro que é o famoso gabinete português de leitura do Rio de Janeiro de 1887 de Ernesto Maia e João Esteves Ribeiro da Silva o centro cultural de Santos em São Paulo construído a partir de 1898 até 1901 como por exemplo também de Alberto Marelli o famoso gabinete português de leitura em Salvador construído já em 1915 e terminado em 1918 o e o o o o o o o Obrigado.